É amigos, o Malaga mais conhecido como Cipó aproveitou o feriado da Semana Santa pra tentar arrombar uma casa, só que ele se deu mal. O nosso repórter Luiz Aguiar neste momento está na delegacia e de lá ele fala ao vivo. Diga aí, excelência. Diga aí, excelência. Ele foi surpreendido pela ronda do quarteirão, mas não é a ronda do governo não, é a ronda dos vigias de bicicleta, é aqueles que ficam passando apitando. Pense nos vigias pra acordar gente de madrugada. Pois bem, vamos falar aqui com ele. E aí, macho é, tu tava tentando entrar na casa engomada, era? Ah, não tem nada com isso aí não. Eles tão me confundindo com outra pessoa. Na aula da Paralá, eu tava lá indo pra aula, inclusive eu perdi a prova. Agora se minha professora estiver assistindo aí o programa, tia, me bote na segunda chamada. Olha aí, mano, quer dizer que tu é estudante, é? Nada mesmo, eu tô fazendo aqui, tá sério, eu sou quase de menor. Então tá aí a versão do Cipó, agora vamos falar com o delegado que ficou de plantão neste feriado. Delegado era melhor ser deputado, né não, doutor? Aí o senhor tava viajando. O senhor era pra tá aí morado a nova hora dessa. Nós, nome da empresa, também tamo trabalhando. E aí, doutor, o Cipó tá dizendo que é estudante. Procede. Procede. Ele tá alegando que na hora do acontecido ele tava indo pra aula fazer prova. Quer dizer que ele estuda até dia de sábado, de aleluia. Segundo ele, titular, segundo nos autos, ele disse que era reforço. Aí quer dizer que a parada aconteceu no sábado, de aleluia. Exatamente, tá entendendo? Olha aí, macho, e eu pensando que o Cipó era estudioso. Ah, 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 deputado, veja bem. Isso não estuda nem no meio da semana, tá entendendo? Imagine dia de sábado no feriado. Na verdade, tá entendendo? Ele estuda mesmo. É a maneira de invadir a casa dos outros e roubar. Isso mesmo, titular, como pular o muro, como quebrar os cadeados e como roubar tudo. Doutor, o que é que vai acontecer então com o Cipó agora? Ele vai fazer um curso intensivo lá no presídio, tá entendendo? É um cursozinho rápido, né, como sabe? Isso mesmo, titular. Inclusive, é o curso supletivo titular absoluto. É, vai passar o quê? Quarenta anos fazendo supletivo? Não, isso se fosse vinte cadeiras, mas agora é só quinze cadeiras. Agora vai passar só trinta e cinco anos titular absoluto. É, então com trinta e cinco anos ele vai estar formado, tá entendendo? Vai ser reintegrado à sociedade. E aí vai aprender a ser gente, que lugar de bandido, ou é no cemitério ou é na cadeia. Então tá aí, negado, a situação do Cipó, vai ficar feio, porque lá no presídio é negado, é doido pra passar a mão no Cipó. Da delegacia, do delegado que trabalhou no feriado, Luiz Aguiar, para o programa das Garra da Patrulha. E aí vai começar, e aí vai começar, e aí vai começar.